Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vei E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vei E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa E o muito, muito que te quero E como é sincero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lados meus A procura dos teus Vem, 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 vem Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim Vem, vem Vem, vem, vem 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 Não serei feliz Bem feliz Não serei 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 feliz Obrigado.